Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. Falei que ia falar sobre outras ferramentas do Etertools, né? E aí eu queria falar hoje sobre quando você já tem uma lista e você quer gerar coisas com essa lista e eu vou começar com o seguinte, olha só. Import Etertools, né? Ok. Etertools, opa. Ponto. Product. E aí product recebe interáveis e manda repetir. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui, olha só. Olha só. O primeiro interável vai ser as letras A e B. O segundo interável vai ser as letras X, Y, Z. E naturalmente não dá para ver nada, né? Porque ele é um iterador, então ele não consumiu memória, ele simplesmente criou dois ponteiros e tal. Então, se eu quiser que ele consuma a memória toda e mostre para mim o resultado aqui, eu vou mandar um list. E olha lá o que eu fiz. Análise combinatória, tá vendo? Então, A e B, X, Y, Z dá essas seis combinações aqui. Por isso chama produto, né? Duas vezes três são seis. A, X, A, Y, Y, A, Z. B, X, B, Y, B, Z. Você teve que fazer exercício disso aqui um dia na faculdade, né? Então, olha aí. Em Python você não precisa escrever os fours, nada disso. Análise combinatória, você passa os dois iteráveis, tá? E, claro, o iterável aqui pode ser uma lista. Então, pode ser assim. Um e dois e quarenta e quatro, sessenta e seis, oitenta e oito. E tá lá, ok? As combinações. Além disso, você pode ter uma outra função aqui, que é a função combination. Você também fez isso, cara. Eu tenho certeza que você fez isso. A combinations, ela recebe um único iterável. Então, eu vou fazer aqui A, B, C, D, E, F. Assim, tá? E é só. E olha só o que isso vai fazer. Ah, não. Tem que ter o tamanho da combinação. Aqui, dois. Então, ele pegou essa minha... Se eu lembrar, a string é um iterável. Então, ela funciona como se fosse uma lista, né? Ele pegou cada um dos elementos da string aqui e fez todas as combinações possíveis. Olha aí, que legal. Mas não tem repetição. Então, por exemplo, o AE já entrou aqui. Então, aqui não entrou o EA. Legal? São as combinações possíveis dentre esses valores aí. Se eu quiser, com repetição, dá para fazer também que é a... Deixa eu ver como é que chama. Permutations, acho. Deixa eu ver se é isso. Isso, é isso aí. Aí, ele tem todas as combinações possíveis, sendo que a E e EA são combinações diferentes. Olha aí. Então, permutations deu bem mais do que a combinations. E eu também tenho uma combinations with replacements. Que é essa aqui. Que aí, ele combina também A com A. Olha lá. Ok? A com A e B com B. E F com F. Legal? Então, isso aqui é bem legal quando você precisa ter uma lista de todas as combinações possíveis de qualquer coisa. E aqui eu estou falando de combinações de dois elementos, mas eu posso fazer combinações de três, de quantos for necessário aí. Legal? Então, a gente acaba usando bastante, bastante também. E esses aqui são bem mais legais porque eles são baseados numa lista. Você precisa, por exemplo, fazer uma tabela de jogos de um campeonato. Então... Como é que chamava aquela minha lista? Do John, do Paul e do Ringo? Eu não sei mais. Bom, a gente escreve uma aqui. Olha aí a minha lista, né? Então, a primeira fase do campeonato, todo mundo tem que jogar com todo mundo. O que eu faço? É ali dois. O parênteses. E tá lá. Esses são os meus jogos. Legal? É isso aí. Espero que você esteja achando útil. Eu vou fazer só mais um vídeo sobre essa série de Etertools em que eu vou falar de outras ferramentas, ferramentas para lidar com listas também, assim, para você transformar listas. Mas são iterators que são parecidos com ferramentas que existem no Python, só que elas funcionam como iterators. Então, é uma questão mais de performance do que da utilidade própria delas. Mas é bem, bem legal de conhecer, beleza? Não perca o próximo vídeo. Assina o canal e clica no sininho para você receber notificações, para você ser avisado. E valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!